Música Hey guys, it's Emma talking with you Por que que eu tô falando em inglês, não recorde Oi gente, aqui é a Emma Desculpa o inglês do começo, tá Mas então, só tô aqui no começo do vídeo pra avisar Que, tipo assim Eu falei esse vídeo porque Eu reparei que vocês estão me pedindo muito Mas muito mesmo a ASMR Então, eu fiz esse mini ASMR De Tiki Mask Pra Pra consolar um pouquinho vocês Com todos esses pedidos, tá É só pra consolar um pouquinho vocês, então É, é isso só Fique com o vídeo, só que vocês gostem E aí Tiki Que susto, Ruri, não ia ser desse jeito Mas, que que foi Que você quer O Mask tá querendo falar com você Ah, sobre quem ele quer falar comigo Ah, sei lá Só vai lá Nossa, grosso Eu só perguntei Oi Mask Ah, o Ruri me falou que você queria falar comigo Ah, oi Tiki É, eu quero falar com você sobre uma coisa Claro Claro, pode me contar É, assim, é Eu, eu gosto Você gosta de que? É, eu, eu gosto de você Pronto Q Que? É, é isso Tiki É, eu Eu gosto de você É, isso Você não me irrita não, tá Caso você Exerçando isso É Você não me irrita não Eu Eu Nem sei o que dizer Mas, olha Tá, tá tudo bem Se você Não gosta de mim Nesse sentido É Eu já tô acostumada E não vai ter nenhum problema Então O que que foi isso? Eu também gostei de você, Mestre Você também gostou de mim? Eu... Eu tô tão feliz Eu também gostei de você Então Então eu posso te beijar de novo? Se não tiver problema Claro, pode sim Valeu Vem, vem cá Você tá curado Sério? Uhum Isso é fofa Valeu Bem Você já pode Você já pode voltar lá com o Rory, tá? Ah, valeu Tchau 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 Tchau